Que o sol da manhã te dissolvar Seu vampiro de filmes, pastelão Mas quem vai nos jogar Seu seu despediado, verão Sei que seu entende bem Qual foi quando namora Que você não ama ninguém Que eu tô escutando agora Acho a linda, fã louca Me moraliza, tia, minha roupa Me fascina, nossa fantina Me beija na boca Minha mão é menina Me ensina a ser vida louca Seu olho me funciona Me afoga e faz tocar, tocar Renova minha ponteima Vem de garrafo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos jogar Mas quem vai nos jogar De um particular De um particular De um particular Seu subulir se pão partir Foi Deus que me criou assim E os ovos que é o meu encontro É que eu te amo, é que conto Não, não posso ser seu saco Torque certeza Tão e as boas serve esse galo O do 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 de não Desculpa-se Don직udo soberano Mas hoje é por você, meu caro